Bora botar pressão hein, o povo aqui tá lento demais cara Salve salve galera beleza, bem vindo ao canal, pressão de hoje que vai sendo aqui nesse mercedão muito top Tá do 1316 né, bora fazer o curso de hoje da anilha de concreto Fazer aqui um trajeto diferente do que eu fiz na última viajada né Aqui trazendo aqui uma carreguinha pra Sorocaba na carreta Só que agora bora fazer de Sorocaba até Juquiar hein povo Levar essas anilhas lá pro Eldorado, materiais de construções, 77km só né É um trechinho que ficou bem top aí na última atualização Então bora fazer o reverso dele agora E esse mercedão que tá liberado pra download aí no canal do Lampião Gamer hein povo Vou deixar o link aí pra vocês né Bora entrar aí no canal do Homem, fortalecer também deixando aquele likezinho Que o Renu ali tá meio perdido hein Tá limpa saber pra onde que vai não moço Tem até caminhãozinho esquisito aquele lá viu mano, cê tá doido E é isso hein galera, espero que vocês gostem aí né Quem gostar aí bora fortalecendo aquele joinha Contei com o apoio de todos vocês aí no canal E bora que bora hein Bora descarregar esse caminhão lá em Juquiar povo Tá Piraí e Juquiar né, é o destino Eita pesado aqui o Bravo hein galera 14 toneladas, só que deve ser bem mais né Mercedão bruto demais hein, cê tá doido Mara chocão aí, dois metros apenas hein Será que tá alto? Quem tem pressão aqui é ele hein Se eu não me engano tem um baixadão ali na frente Vai dar pra colar ali o conteúdo do Mercedão viu O canal acelera Poderia ter passado agora se lascou E de dentro pra fora só parece que tá sem para-brisa né cara Tá estranho Olha o pochinho da hora aí Bora que bora Mercedão E aí E aí Tirar essa sombra debaixo do pneu quadrada Agora ficou bom É um local para descanso aqui, galera Encostamento É isso, bora Juquear é logo ali Só que lembrou as carreiras que nós dava lá no canal de lives Fazer uns combois lá depois Ao menos de vez em quando Soltar uma livezinha fica top O trechinho aqui ficou top demais Esse aí não vai como, vai embora Vem embora é a impressão de mais em 100 por hora e tem caixa ainda caixa e motor e aí e aí e aí e aí e aí e aí Parece que tá básico o Mercedão, cara, tanta pressão que tem A CIDADE NO BRASIL Por favor, anda aí o porta-container vazio Bora Se vai curvar, eu não sei Vai de boa Segura Sim Vamos lá 47km ainda Tive que voltar o save galera Depois eu mexi aqui na configuração e o Ju crashou Tá dando as lagadinhas Braba tem hora Bora continuar viajando Só vamos Tá dando as lagadinhas Dá ali quebrar a mola Tá o Itapirael que liga Tá dando as lagadinhas Mais uma quebrar a mola pra finalizar a cidade Tá dando as lagadinhas Tá dando as lagadinhas Tá dando as lagadinhas Tá dando as lagadinhas Só a curva aiada braba hein, você tá doido O carro seria parece que estralou tudo ali agora Olha só o barulho Meio que uma serrinha pelo jeito né Olha só o barulho 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 Segura Rapaz, eu acho que eu não tinha descido ainda não, nem subido Pelo jeito Não estou lembrado desse tanto de curva não Se liga Você está doido O lugarzinho que é top O lugarzinho que é bom Amém. Rapaz, que trechinho louco esse daqui, viu? O Doutran aqui deve passar mal, cara, nessas curvas. Aí tem curva com força, menino. E a pressão. O Doutran. Rapaz, a curva aqui não acaba mais, hein? Caramba. E aí, lasqueira. Aí, acabou com o horário e a pressão, hein? Acho que tá acabando também a saída. Daqui a pouco ele para as curvas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. agora, povo. O povo aqui não quer acelerar não, hein? O povo aqui não quer acelerar não. O povo aqui não quer acelerar não. O povo aqui tá lento demais, cara. O povo aqui não quer acelerar não. 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 Chegando em Juquiar, hein? Falta pouco. O povo aqui não quer acelerar não. Cozada. O povo aqui não quer acelerar não. O povo aqui não quer acelerar não. O que é isso? Chegando, chegando Ih, o câmbio deu bug aqui, ó Tava demorando, hein Mercedão e seus problemas Agora dá bom, hein Carreteira aí, trancou tudo aqui agora, hein Oxi, entendi, foi nada Deu bom se embora E aí 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 Chegamos, hein Demorou, mas chegou, né Mercedinha qualificada aí, ó Pressão demais Pode deixar ela aqui de frente mesmo E é isso Partiu descarregar a braba Entrega aí Deu excelente ainda 78 km Faturamento aí de 5 mil, né Tá bom demais Dá pra tirar o óleo ali Sobrar uma graninha boa ainda Apesar do trechinho ser um pouco ruim Mas rendeu bastante, hein E é isso, hein, galera Só esperar agora descarregarem aí, né As anilhas Quem gostou do vídeozinho de hoje Deixa aquele joinha pra fortalecer Faz tempo aí que eu não trago aqui pro canal As mercedinhas aí, velha, né Velha não, nem antiga E é isso Tamo junto, povo Até o próximo vídeo aqui no canal Falou, abraço Tudo de bom